Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Crochê GM. Hoje eu trago mais um pingente pra ensinar pra vocês. Esse pingente de pintinho é muito fácil de fazer, eu fiz ele todo na linha de lã. Então, se vocês já estão gostando, já vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário aí, compartilha e vamos pro passo a passo. Vou usar essas duas cores, linha de lã e vou usar agulha de 2.0 milímetro. Vou começar com o fio amarelo, vou fazer o anão mágico e vou fazer seis pontos baixos. Feito os seis pontos baixos, fecho o círculo e vou dar início à minha segunda carreira, fazendo dois pontos baixos para cada ponto. Em cada pontinho eu vou fazendo dois pontos baixos e vou fazer assim até o final da minha carreira e aqui eu vou ficar com 12 pontos baixos. Prontinho a segunda carreira, vamos dar início à terceira carreira. Vamos fazer um ponto baixo, no próximo ponto, dois pontos baixos juntos. Próximo ponto de base, um ponto baixo, próximo ponto de base, um aumento. Dois pontos baixos juntos no mesmo espaço. Então, vou seguindo assim até o final da minha carreira com um ponto baixo e um aumento e volto. E aqui eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira e aqui eu fiquei com 18 pontos baixos. Agora, eu não vou fazer mais aumento, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer ponto sobre ponto e eu já volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui de ponto sobre ponto, tá? Voltei, gente, aqui eu fiz três carreiras com aumento e três de ponto sobre ponto. Fiz três carreiras de ponto sobre ponto e três com aumento. Então, eu fiquei aqui no total de seis carreiras, tá? Agora, vamos fazer a sétima carreira. Sim, gente, lembrando aqui pra vocês que aqui eu continuei com os meus 18 pontos baixos, tá? Da minha terceira carreira aqui. Então, vamos fazer aqui quatro pontos baixos, um para cada ponto. No meu quinto ponto, eu vou fazer uma diminuição. Ó, vou pegar só essas duas argolinhas aqui da frente, desses dois pontos. E faço um ponto baixo. Repito novamente, quatro pontos baixos, um em cada ponto. No quinto pontinho, eu faço uma diminuição. E vou seguir assim até o final da carreira aqui e eu já volto. Pronto, gente, aqui eu finalizei a sétima carreira com diminuição. E aqui eu fiquei com 15 pontos baixos, tá? Agora, aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Não vou fazer diminuição agora. Vou fazer ponto sobre ponto. Já volto aqui pra falar pra vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui de ponto sobre ponto, tá? Fazendo ponto sobre ponto e volto. Voltei, gente, aqui eu fiz apenas duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu tava com sete carreiras até a carreira que eu comecei a fazer uma diminuição aqui. Sétima carreira, fiz mais duas carreiras, fiquei com nove carreiras, tá? Agora, aqui a gente vai colocar o enchimento. Pra gente fechar a nossa pecinha. Voltando aqui, gente, vamos fazer aqui um ponto baixo, uma diminuição. Repito novamente, um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Então, a gente vai fazendo assim até fechar aqui a nossa pecinha com um ponto baixo e uma diminuição, tá? E aqui a gente vai fechar. Se sobrar um espacinho, a gente termina de fechar na agulha de costura. Pronto, voltei aqui. Olha, gente, eu esqueci de falar pra vocês pra colocar o olhinho também antes de colocar o enchimento. Coloquei o olhinho aqui entre a sétima e a oitava carreira, tá, gente? Contando aqui do início. Então, aqui, ó, ficou um espacinho, coloquei na agulha de costura. Agora, aqui, eu vou pegar só essas argolinhas de cima e vou fazendo um zigue-zague pra me terminar de fechar aqui a minha pecinha, tá? Aqui, vocês podem já deixar esse fio aqui que a gente vai fazer um topetinho aqui nele, no pitinho, tá? Então, a gente vai fazer agora o biquinho aqui e os pezinhos e a asinha agora, tá? A asinha do pintinho, eu vou pegar o fio amarelo novamente e aqui eu vou fazer três pontos na correntinha. Fez os três pontos, vou no meu segundo ponto, faço um ponto baixo, laço a linha na agulha e vou no último pontinho aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Pronto, essa vai ser a asinha do pintinho e vocês vão ter que fazer duas pecinhas dessa, tá, gente? Pra ser a asinha do pintinho. Vamos deixar um pedaço do fio pra costurar. Até aqui a minha outra pecinha também, ó. Agora aqui vamos fazer o biquinho e os pezinhos. Ó, aqui eu já coloquei na agulha de costura o fio laranja. E aqui a gente vai bem aqui no meio, ó, dos olhinhos. Sim, gente, aqui eu coloquei dois pontinhos de distância um olhinho do outro, tá? Então, eu vou colocar bem aqui no meio a agulha, ó. E aqui eu vou fazer um V. Ó, eu vou colocar aqui no mesmo espacinho. Agora aqui eu volto pra que eu vou preencher toda essa parte aqui, sempre colocando aqui no mesmo espacinho, tá? Pra ficar pontudo aqui embaixo. Ó, gente, depois de todo preenchidinho assim. Agora a gente vem aqui, ó, vem do cantinho aqui pro outro, pra gente finalizar. Aí a gente já passa aqui pra baixo o fio, que é pra gente fazer os pezinhos, tá? Ó, agora pros pezinhos aqui, a gente vai pular um pontinho aqui. Ó, e vai pro outro ponto assim, ó, dessa forma. Ó, pula um ponto, vai pro outro, tá? Pra gente ficar com esse risquinho aqui. E aqui a gente vai fazer outro Vzinho aqui, tá? Dessa forma aqui, ó. Do meio aqui, a gente vai fazer mais alto um pouquinho, ó. Ó. Aí a gente sempre vem no mesmo espacinho aqui, tá? Agora a gente vai passar pro outro lado aqui, pra fazer o outro pezinho. Tchau. 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 Vamos costurar agora as asinhas. A gente coloca assim, ó. A gente vai colocar elas assim, tá? Ó, gente, contando aqui do início, eu já coloquei aqui na quinta carreira, tá? Azinho, ó. Agora, a gente vai colocar a outra do outro lado aqui da mesma forma assim, ó, deitadinho. Então, a gente observa a carreira que tá aqui iniciando a asinha pra gente colocar a outra. Ó, gente, aqui da sobra do fio aqui da azinha, eu já coloquei aqui atrás, ó, pra fazer o rabinho, tá? Agora aqui eu vou fazer um tupetinho, vou colocar mais fio aqui, ó. Tá? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ficou assim o meu pingente. Olha que fofo. E aí, vocês gostaram, gente? Gente, eu quero lembrar pra vocês que agora eu vou colocar dois vídeos na semana. Então, vocês ativam o sininho das notificações aí pra vocês serem lembrados cada vez que chegar um novo vídeo aí no canal, tá? Então, se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Deixa o seu comentário, compartilha e tchau. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho